E aí pessoal, belezinha? Professor Cid Glei Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, radical. Então, vamos lá. Radical é o elemento básico e significativo das palavras que abrigam o seu sentido essencial. Por exemplo, legal, legalidade, ilegal, legalmente. Observe que há uma parte que quase se repete em todas as palavras cognatas. A desinência, elementos terminais indicativos das flexões das palavras e vamos ter dois tipos. A desinência nominal, que indica a flexão de gênero masculino e feminino e número, singular e plural dos nomes. Tranquilão? Então, ó, meni, menin. O radical é a parte que não muda. O o e o a vão dizer se ele está no masculino e no feminino. Menino, o o diz que é masculino. Menin a, menina, o a diz que é feminino. Quando eu tenho a desinência menino e menina e eu coloco a desinência, ou seja, a parte que vem depois S, eu coloco ele no plural. Belezinha? Então, vamos lá. Só podemos falar em desinência nominais de gênero e de número em relação a palavras que admitem tais flexões, ou seja, em classe de palavras que aceitam ter essas derivações. em vocábulos como solo, tribo e sala não existe desinência nominal. E o gênero, já outras palavras como pires, lápis, ônibus, não há desinência nominal nem de número. Agora, a de verbo. Vamos lá. A desinência verbal, nós temos três conjugações. Três no singular, três no plural, certo? Tranquilão? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que são essas palavras que eu acabei de falar? São pronomes, certo? Então, vamos lá. Eu, tu, vou colocar ela aqui também, né? Nós, vós, elas. Elas e eles, gente, mas eu vou deixar assim para uma questão de espaço. Então, vamos conjugar o verbo cantar no presente. Então, eu, canto, tu, cantas, ela, canta, nós, cantamos, vós, cantais, e elas, cantam. Tranquilão? Então, vamos lá. Tem uma parte que não se repete em nenhuma das suas conjugações. Qual que é a parte do verbo que não se repete em nenhuma das suas conjugações? É o radical. Então, o que é o radical? É essa parte aqui, ó. Então, o radical do verbo cantar é canto. Ó, não alterou em nenhuma das suas conjugações. Então, já sabemos que essa parte aqui vai ser o radical. Essa parte é o radical. Tudo que a gente tem depois do radical é a desinência. Então, vejam, a única que não vai ter desinência é esse o, porque o o faz parte da estrutura da minha palavra, certo? Então, esse as, ele é a minha desinência número temporal, é modo temporal e número pessoal. Por quê? Tu cantas. Cantas, né? A gente sabe que vai ser o da segunda pessoa. Então, aqui, me diz, né? Essa desinência. Me diz que o verbo cantar está conjugado na segunda pessoa do plural. plural. Segunda pessoa do plural. Aqui, opa, primeira pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Do plural não, pessoal. Do singular, gente. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Aí, aqui sim. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Essas desinências aqui, elas sempre vão se repetir nessas conjugações. Se eu fizer uma alteração aqui, a minha desinência sempre vai ser a mesma. Sempre. Então, se eu colocar o verbo comprar aqui, qual que é o radical do verbo comprar? Compre. Então, ó, o CO. Esse aqui é o radical do verbo comprar. Compre. Então, se eu colocar aqui, ó, e eu fizer essas substituições. Eu compro, tu compras, ele comprar, nós compramos, vós comprais, eles compram. Viram? A minha desinência nunca muda no presente do indicativo. Isso quer dizer que ela vai ser sempre a mesma? Não, porque aqui eu estou falando do radical de um verbo regular. O que é um verbo regular? Um verbo em que o seu radical e as suas desinências não se alteram em nenhuma das suas conjugações. Vejam, a desinência, nós vamos ter a vogal temática, que dá o tema. No verbo, a desinência modo temporal, que dá o tempo. E a desinência número pessoal, que diz se ela está no singular ou no plural. Então, é, vou pegar o nós aqui. É o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Tranquilão? Isso no verbo regular. Por quê? Porque no verbo irregular, ele vai sofrer uma alteração. Então, olha lá pessoal, pegar o verbo ser. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Belezinha? Então, o verbo ser, eu, sou, tu, és, ele, é. Nós, somos, vós, sois, eles, são. Vejam que já mudou toda a estrutura. Ó, aqui fui perdendo letra, aqui eu ganhei letra, mas ele também foi perdendo. Então, toda a minha estrutura mudou. Então, aqui o meu radical, ele sofreu alteração. O radical e as desinências da minha palavra sofreram alteração. Porque aqui nós temos os verbos irregulares. Tranquilão? Então, vamos lá. Desinência verbal indica a flexão de número, pessoa, modo e tempo. Então, olha lá. Vendo, vendemos, vendia, vendiamos. Temos quatro conjugações. A desinência o, presente no vendo, é uma desinência número pessoal, pois indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. Ó, vendo, eu vendo. Ia, em vendia, é desinência modo temporal, pois caracteriza um fonema verbal no pretérito imperfeito. Ó, vendia, tá no passado. Do indicativo, a primeira conjugação. Em vendíamos, existe a desinência modo temporal, ou seja, que indica o tempo, ia. Vendia, passado, pretérito imperfeito. E o número pessoal, mos, que ele indica o quê? Que tá no plural. Indica que a forma verbal está tanto na primeira pessoa do plural, quanto no indicativo do pretérito imperfeito. Então, quando a gente faz essa mudança, quando a gente faz essa análise, no verbo, não é só uma questão de concordância. É pra gente descobrir a pessoa, se tá no singular ou no plural, e o tempo e modo verbal dessa palavra. A vogal temática, junta ao radical, preparando-a para receber as desinências. Então, a primeira conjugação, comprar, compravas. E segunda conjugação, comer, comemos. E terceira conjugação, dormir e dormirá. O tema já é quando a gente tem a formação do radical mais a vogal temática. Sumiríamos e proibiríamos, por exemplo. E as vogais de consoantes de ligação. São morfemas que surgem por motivos eufônicos, ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de determinada palavra. Seja cafeicultura, tive que colocar a vogal de ligação aqui, cafeicultura, paulada, tive que colocar, em vez de ficar pauada, fica paulada, tive que colocar o L. Chaleira, tivemos que colocar o L aqui também, pra não ficar chaeira. Isso, pra que a nossa palavra não perdesse o sentido. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau.